Alô, alô, amigos e amigas do canal Os Canalhas. Olha, nem eu estou acreditando, tô que nem aquele cara que convida pra caçar pokémão. Pois, olha, não tô acreditando, né? Passa em casa, né? Chamar pra caçar pokémão. Fred dos Desimpedidos é o nosso convidado de hoje. Tô aqui com o Rodrigo Viana pra conversar com esse cara que é um fenômeno. Eu já avisei a ele, nós convidamos o Fred pra sugar o sangue dele, deve ser um sangue tipo, ó, positivo, e sugar um pouco dos seguidores dele. Fred, que legal, cara, seja bem-vindo, prazer. Frederico Bruno, é esse o seu Bruno? Real, é? Não, eu coloco só de sacanagem aqui no perfil do Zoom, mas meu nome mesmo é Bruno. Fred é um apelido, aí tem gente que brinca de me chamar de Frederico, eu adotei às vezes esse Frederico Bruno aí. E o prazer é meu participar, é uma honra estar falando com você, com o Rodrigo. Você falou que vai me sugar e eu já aviso também que eu quero sugar um pouquinho de história no futebol e um pouquinho do conhecimento que vocês têm aí pra mim também. Maravilha, vamos fazer os meus convidados de sangue. Não, só ia dizer o seguinte, Fred, é claro, você é um fenômeno hoje da internet, já tá indo pra TV, a gente vê em vários programas. Você já sabe o seu tamanho midiático ou isso aí não caiu a ficha ainda? Cara, assim, a gente sempre procura se valorizar, eu falo a gente porque tem muitas pessoas que trabalham comigo, né? A equipe da NWB, mais minha equipe pessoal também. Então, a gente entende o valor que a gente tem na mídia também, mas ao mesmo tempo é sempre bom achar que a gente é menor do que a gente é por conta da... por manter o pezinho no chão mesmo, por manter a humildade, por sempre estar acessível e disponível pra todo mundo que procura a gente. Uma coisa que me chama muito a atenção, Fred, é que apesar de todo esse sucesso, você me parece um cara muito pé no chão, muito humilde, muito de boa e tal. Posso estar enganado, né? Espero que não. Se você dissesse como é que é o Fred na sua visão. Cara, assim, a gente até começou brincando com essa questão do Frederico, do Bruno, porque meu nome é Bruno, o Fred foi um apelido que me deram quando eu entrei no Desimpedidos porque me acharam parecido com o jogador Fred. Hoje eu acho que não tem muito a ver, porque meu cabelo tá diferente e os dele tão indo embora, então acho que hoje a gente não parece tanto, mas eu brinco dizendo que o Fred foi a minha situação profissional que permitiu realizar todos os sonhos que o Bruno sempre teve, porque eu sempre fui muito apaixonado para o futebol e hoje ter a oportunidade de falar com grandes feras do esporte como vocês, entrevistar alguns jogadores, gravar alguns desafios e até realizar o meu sonho de ser jogador profissional. Sem dúvida, sou muito grato à história que construí como o Fred, que acabou me condicionando a realizar todos esses sonhos da minha vida. Fred, eu fiquei impressionado, você estava falando das suas entrevistas, eu fiquei impressionado, essa é a palavra, quando eu vi tua entrevista com o Cristiano Ronaldo, aquela idolatria que você passou, que tinha por ele, a tatuagem que você fez, até se você quiser mostrar aí fica à vontade, mas o que foi aquilo, cara? E como é que é chegar perto de um ídolo? Porque a gente idolatra os caras, eventualmente o cara é diferente, o cara é legal, o cara é chato, a gente que vive nesse meio passa muito por isso, né? Lógico, assim, teve uma ansiedade muito grande da minha parte, óbvio, né? Porque é um dos meus maiores ídolos no futebol e a figura dele mundialmente é gigante. Então, quando você vai entrevistar o Cristiano Ronaldo, quando você vai encontrá-lo, a responsabilidade é muito grande. Porém, eu me considerei muito preparado para aquilo, porque eu me preparava até sonhando, já tinha sonhado diversas vezes entrevistando o Cristiano Ronaldo, então às vezes estava sonhando, no meio da noite sonhava em fazer uma pergunta para ele, eu acordava, anotava no meu bloco de notas do celular e aí quando chegou esse dia, porque eu tinha muitas certezas de que isso ia acontecer, porque eu estava determinado, estava trabalhando para que isso acontecesse. Então, para quando acontecesse o dia dessa entrevista, eu pegasse aquelas perguntas que eu sempre sonhei, literalmente, e fizesse para ele como fã, como jornalista, como apresentador, então a partir do momento que me falaram que isso ia acontecer, eu me preparei de 100%, comecei a consumir mais ainda a vida dele, o que acabou sendo fácil, porque eu já consumia por ser fã, já tinha visto diversas entrevistas que ele tinha dado, já tinha conversado com vários jogadores que tinham jogado com ele ou que estivessem jogando com ele na época, até o próprio Marcelo. Cheguei e falei para o Marcelo, falei, pô Marcelo, me ajuda aí, fala para o cara que eu sou legal, que sou gente boa e tal, me dá umas dicas aí, conta umas histórias dele e teve um monte de gente que me ajudou e ensaiei por telefone um dia antes com a minha namorada da época, então eu estava completamente preparado e realmente foi um marco muito grande na minha carreira e encontrá-lo pessoalmente é difícil de explicar, assim, no vídeo eu acho que eu consigo passar essa emoção, teve um nervosismo óbvio, mas como eu estava muito preparado, acabou sendo uma experiência sensacional. E a Tatu? Está aqui. Deixa eu ver, dá para ver aí? Está aqui. Uau! Que legal! Cara, o seu sucesso na sua avaliação é um merecimento divino, é uma proteção espiritual, é pelo humor, é pela diversidade, é pelo futebol ou é tudo isso ao mesmo tempo? A que você atribui esse boom do seu canal e da sua pessoa? Cara, eu atribuo a minha dedicação, na minha capacidade de acreditar naquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre almejei e, obviamente, as pessoas que me deram a oportunidade disso acontecer, desde os meus professores da faculdade, desde os meus professores de teatro, desde meus colegas do Futebol nas Quatro Linhas, que era um canal que eu tinha antes do Desimpedidos, desde os profissionais do Desimpedidos, que viram em mim um potencial de apresentador ali e, principalmente, aos fãs do canal, que foram com a minha cara, que eu já tive uma aceitação muito rápida no canal, então, atribuo muito a essas pessoas, mas, obviamente, a dedicação, porque se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse analisado o cenário da comunicação do jeito que eu analisei, quando essa chance apareceu, para mim, talvez eu não tivesse com total competência de aproveitá-la, então, acho que atribuo a esses fatores aí, mas, obviamente, que também tem uma estrelinha que ajuda a gente aí, que faz com que as coisas deem certo, mas que a gente precisa trabalhar bastante para que, quando as oportunidades apareçam, elas sejam aproveitadas da melhor maneira possível. Quantos anos você tem, Fred? Eu tenho 31. Acabei de fazer 31. Você falou aí em teatro, né, João? Ele falou em teatro, falou em jornalismo, falou em futebol, óbvio. Quais são suas formações, assim, ainda que não se são completas ou não, mas por onde você passa a vida? Porque você é um cara, às vezes, a gente promove e acha que você é muito intuitivo, mas eu estou ouvindo você falar em planejamento, foco, dedicação. Então, às vezes, o pessoal acha que vai lá e acontece. Não é assim, né? Não, não é. Assim, eu fui parar no meio do futebol, muito por conta da minha paixão, né? Então, meu pai me deu o primeiro presente, foi uma bola de futebol já com um ano de idade. Então, aos dois anos, eu ia para todos os cantos vê-lo jogar. Ele nunca jogou profissionalmente, mas jogou de forma amadora. Então, aquele amor pelo futebol, ele foi desde o momento em que eu nasci. Então, devo muito a isso, devo muito ao meu pai. Tentei ser jogador de futebol durante um grande pedaço da minha vida, mas só que eu acabei desistindo tardiamente, aos 22 anos. E ali eu falei, bom, eu preciso tomar algum humor na minha vida e se eu quero trabalhar com futebol, eu preciso ir para outro lado. Entrei na faculdade, sou formado em jornalismo pela Unip, tenho cursos de teatro, já fiz stand-up comedy, já fui figurante, já fui ator em peça de teatro, já fui animador de plateia do Faustão. Então, eu acho que tudo isso que eu passei na minha vida, eu sempre usei como referência, como repertório. Então, por exemplo, quando eu topei para ser animador de plateia do Faustão, não era meu sonho ser animador de plateia. Eu precisava do dinheiro e, ao mesmo tempo, eu ficava analisando como ele apresentava aquelas quatro horas ao vivo, sem teleprompter, sem encontro. Então, tudo eu usava para conseguir contatos, obviamente, para fazer o meu network e tentar ter uma chance. E, ao mesmo tempo, eu usava como experiência profissional e pessoal também. Acabou que entrei no Desimpedidos sem network nenhum, foi através de um concurso, porque o Felipe André, ele saiu do canal. E eles fizeram um concurso para os fãs. E, a partir daí, entrei, mandei meu vídeo, fui passando de fases. Tive uma aceitação muito grande do público logo de cara e aí as coisas começaram a acontecer. Você sabe, vou passar para o João, viu, João? Vou passar a bola para o João. Você falou do Faustão. Eu tenho um grande amigo que, às vezes, vai comer pizza lá no Faustão. Ele vai falar um pouquinho para você, se ele quiser, porque ele não gosta de ficar contando as coisas pessoais dele. Mas você falou do Felipe. Engraçado, né? Eu entrei como repórter da Band no lugar do Felipe, que o Felipe foi para o entretenimento, para o CQC. Aí, eu abri uma vaga e eu comecei como repórter. Então, o Felipe cruzou nossas vidas aí. Mas eu tenho um grande amigo aqui do meu lado esquerdo, que ele é chamado comumente pelo Faustão, pelo Jô. É só do lado desse cara que a gente está, sabe? Olha, você sabe muito bem que a gente não... Eu estava fazendo o Bola da Vez na ESPN e um belo dia me chamaram lá, em agosto do ano passado, falaram, ó, João, acabou. Tipo, baseado em quê? Um programa legal, a gente entrevistava todo mundo, o Jô Soares, o Amir Klink, o Chico Sá, o pessoal do vôlei, o Zé Roberto Guimarães, o Fernando Alzoto e todos os treinadores do Xemburgo, o Filipão e tal, o programa super aceito e pá. Então, a gente não é nada, na verdade, né? A gente é o que... A relação com os amigos, a experiência de vida, não pisar na bola com os outros e tal. Eu estou absolutamente tranquilo, apesar dessa fase louca que a gente está vivendo inédita, né, com essa pandemia. E eu acho que eu adoro os meus amigos, acho que isso é fundamental para a sobrevivência da gente, mas não dou grande destaque para isso, não, porque acho que cada um é... Se você faz amizades interessantes, é porque você tem alguma coisa para trocar, senão você é abandonado e tal. Eu tenho uma curiosidade, Fred, de saber se você está feliz. Quanto tempo você está nessa batalha e se você ainda está feliz, está com tesão, está no pique e tal, ou se você já tem, assim, vontade de tirar férias, de sair um pouco de cena? Como é que você se sente? Bom, nessa batalha no Desimpedidos já estamos há cinco anos, mas nessa batalha de buscar minhas oportunidades, de viver e de entretenimento, eu já estou há uns dez anos aí nessa luta. E não, muito pelo contrário, estou a milhão, como eu costumo falar, estou querendo trabalhar cada vez mais. Talvez a vontade da minha mãe é que eu tire férias, porque ela acha que eu trabalho muito, que eu fico com a cabeça muito acelerada o tempo todo, mas é o que você estava até dizendo há pouco, né, João? A gente nunca sabe quanto tempo as coisas vão durar, entendeu? Então, eu preciso aproveitar essa minha fase para mudar a história da minha família, para mudar a condição da minha família, para mudar a minha própria condição, para fazer história no entretenimento, porque eu tenho essa ambição, sim. E é aquilo, sempre lutar, sempre trabalhar, sempre analisar o cenário para continuar sempre em evidência. Pode ser que em um dia eu perca esse tesão e queira ser um pouco mais empresário? Pode ser, sim. Posso estar um pouco mais atrás das câmeras? Pode ser que sim, mas eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sou muito apaixonado por passar a mensagem da forma que eu passo, por acreditar na mensagem que eu quero passar, principalmente para esse público jovem que me acompanha, que é uma mensagem de um futebol sem violência, de um futebol sem nenhum tipo de preconceito, então, estou a milhão, estou motivado e acredito e quero fazer com que aconteçam muitas coisas na minha carreira ainda. Como é que você está levando a sua vida nessa fase de pandemia? Eu me reinventei, João. Como não dá para ir para o estúdio, como não dá para fazer gravação no campo, estou aproveitando o espaço que tenho aqui em casa, estou reinventando e readaptando alguns conteúdos e a gente está analisando tudo o que está acontecendo, porque se você for parar para ver, a TV e a internet viram uma grande videochamada, todo mundo está fazendo isso, então, estou tentando fazer alguns conteúdos que fujam um pouco disso, óbvio que 100% não dá para fugir, porque é a forma que a gente tem para trazer convidados, para trazer outras pessoas para fazer parte do programa, mas estou gravando algumas coisas offline também aqui dentro de casa, que a gente sobe com uma qualidade maior de áudio, de luz e de imagem, que eu acho que é nisso que a gente está ganhando um pouco com relação aos outros canais. Fred, eu tenho uma curiosidade aqui, cara. Você estava falando aí, ah, o mundo do entretenimento, há tanto tempo no mundo do entretenimento, ao mesmo tempo que você falou que fez jornalismo, né? Eu estou dando aula também de jornalismo, mas também tenho um jeito meu gonzo de ser nas minhas matérias e tal. E sempre fica essa questão, né, que a rapaziada discute. Ah, o jornalismo mais referencial, mais tático, mais técnico, mais político. Eu e o João temos muito papo sobre isso, e a gente está do lado do João, que é um cara meio ao concurso nesse tipo de falar com leveza e ainda assim falar, né? Como é que você enxerga? Você enxerga como entretenimento, como jornalismo? Tem um termo que usa-se muito em faculdade de jornalismo, é infotenimento, que é informação com entretenimento, né? Como é que você enxerga essa coisa toda sua, que talvez seja o grande nome da internet hoje, do Thiago Leifert, que foi de fato para o entretenimento da Globo, do Felipe Andreoli, do João Carlos Albuquerque. Como é que você vê isso aí? Cara, eu me classifico fazendo entretenimento esportivo. Óbvio que sou jornalista de formação, mas hoje eu não tenho tanto compromisso com a informação quando eu tinha na época que eu trabalhava em rádio como repórter, por exemplo. A gente até brinca, por exemplo. Nós fazíamos lives, aí falava, ah, o Atlético Paranaense ganhou de São Paulo de 2x1. 2x1. Ou será que foi 2x0? Mas só que, porque para a gente, eu acho que tem espaço para os dois meios de comunicação. Quem quer a informação de fato ali, o hard news, pô, vai ligar no Globo Esporte, vai ligar num jogo aberto, enfim, vai ler as matérias que tem no UOL, que tem na Globo.com, enfim, aí, no nosso caso, a gente quer proporcionar o entretenimento esportivo, que é para o cara dar risada, para a gente conversar de futebol do mesmo jeito que as pessoas conversam na faculdade, do mesmo jeito que as pessoas conversam na escola, do mesmo jeito que as pessoas conversam no trabalho. Então, acho que são essas duas vertentes. Tenho a minha formação como jornalista, é óbvio que isso me ajudou muito na minha base, principalmente de comunicação, mas eu classifico o que eu faço no Desimpedidos nas minhas redes sociais, o entretenimento esportivo, até porque eu não me limito só ao futebol, entendeu? Eu falo de outros esportes, falo de outros assuntos também que não são esportes, então, eu me defino mais para o lado do entretenimento do que do jornalismo. O seu amigo... Oi, João. Oi? Eu queria saber se os seus amigos riem com você. Você é um cara engraçado, você é mais engraçado na tela do que pessoalmente ou ao contrário? Eu acho que até é um pouco ao contrário, porque, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente está gravando, participando de algum programa, de algum ao vivo, então, a gente tem que ter uma série de cuidados porque somos influenciadores da parte boa e da parte ruim. Se a gente falar alguma besteira, a gente pode influenciar as pessoas a acreditarem em coisas que talvez não sejam tão certas assim. Então, acho que fora do ar, talvez eu seja um pouco mais engraçado, porque eu fico um pouco mais solto, eu não tenho tanto essa responsabilidade de entreter e passar a mensagem para as pessoas. Não, João, estou pensando nessa coisa ainda do jeito de passar a mensagem, né? Às vezes parece meio cabotino, né? Eu estou aqui hoje parceiro do João Canária, pô, que honra. Mas não por isso, é porque, de fato, eu sempre falo quando eu posso que eu me referenciava no jeito do João apresentar. A gente acaba pegando referência, copiando. Sim, lógico. E, assim, João, como é que você... Desculpa eu virar a entrevista um pouco para você, mas como é que você vê isso, João? Porque às vezes fica meio pesado. Isso que o Fred falou tem razão. Às vezes a gente liga a TV ou a rádio ou a mesma internet, quer saber de futebol, não quer saber de, sabe, de tática, da política dentro do futebol. Até que, mas num tom que tem que ser um pouco mais leve. Tem muita gente, até amigo meu, que eu vou poupar aqui, obviamente não vou dizer, sabe, que mexe o saco assistir. e imagino quem encha das pessoas também. Olha, fazer televisão todo dia é uma responsa atroz, porque você tem que se reinventar diariamente, senão você vira um chato. É inevitável isso, sabe? Você faz televisão todo dia, você pode até fazer um grande sucesso durante um ano, três anos, cinco anos, mas chega uma hora, o que você ouve das pessoas assim, pô, não aguento mais aquele cara, porque é um martírio. Eu, quando saí do bate-bola diário e fui fazer só o bola da vez semanal, eu achei assim que eu tinha conseguido a minha carta de alforria. Falei, pô, finalmente eu sou um cara livre. Poder fazer um programa de uma hora e meia conversando com grandes personagens do esporte e não só, né, João Soares, tipo o Sá, o Amir Klink, que para mim é mais que um esportista, é um cidadão exemplar, um cara que tem ideias, um cara que tem projetos. Aprendi muita coisa com todos eles. Eu achei que eu tinha me libertado de uma prisão, porque você animar um programa diário de duas horas, três horas, às vezes, o bate-bola tinha. Não há mudança de um dia para o outro no futebol, sabe? Você tem que repetir alguns. As pautas são meio óbvias, né? Aquilo, o que você acha? Ah, fulano, vai, não vai. É uma coisa... Então, eu despirocava um pouco, fazia minhas palhaçadas, imitava, contava umas piadas, botava um rock and roll, e, às vezes, levava lá o seu Jorge, o Rogério Sene, ou o Thunderbird para a gente fazer um som, levava o violão e tal. E é curioso que a maioria se dedica religiosamente a essa rotina, que é uma rotina cansativa, eu acho. Mas, tem uma coisa também, o futebol é a mãe de todos nós, né? Se você não sabe fazer nada, você tente ser cronista esportivo, porque o futebol está no sangue de todo mundo, todo mundo bateu uma bolinha, nem todo mundo, mas alguns. Alguns dizem que bateram, mas não bateram uma bolinha e tal. Você, se você conseguir uma brecha para falar de futebol, dar a sua opinião, concordar ou discordar, escolher esse ou aquele, pronto, você ganhou na loteria, porque você não tinha aptidão para outras coisas, vai ser cronista esportivo. Claro que existem cronistas esportivos, eu considero uma geração de meio, eu trabalhei com Edson Leite, com Alfredo Orlando, com Pedro Luiz, com Flávio Araújo, com Haroldo Fernandes, eu peguei um pessoal da velha guarda quando eu tinha 22, 23 anos, e depois vi o nascimento de uma outra geração. Então, eu me considero uma geração pertencente à geração do meio, e vi outro tipo de jornalismo esportivo, pessoal que ia aos treinos, pessoal que viajava com os clubes, pessoal que conversava com os treinadores, que entrava no bestiário. Hoje, eu acho que é muito... Eu acho, eu acho, eu acho as relações com os jogadores são muito restritas, você não tem mais acesso a bestiário, você não tem acesso a treino, muitas vezes. Então, mudou demais. Mas, enfim, eu espero que isso que a gente está fazendo aqui dê super certo. Eu acho que é... talvez a gente por conta desse vírus esteja descobrindo um novo modo de fazer televisão. Eu acho muito mais para lutar, porque a hora que você abre um celular em casa para conversar com um amigo e um convidado, pô, é um prazer, né? Coisa que você fazer a barba, cortar o cabelo, ir para a maquiagem, botar uma roupa, botar a camisa, sapato, entrar no estúdio e tal, ter que estar dentro de um padrão, eu acho meio cansativo e lógico que não estou cuspindo no prato, não. Eu devo tudo à televisão, eu dei aula, toquei com banda sozinho em bares e tal, e tal. O único jeito de ganhar dinheiro foi trabalhando na televisão. Então, não estou cuspindo no prato, não. eu acho que é importante, mas acho que a gente está vivendo um momento de se reinventar, não se preocupar tanto com a aparência, com a maquiagem, com o cabelo e tal, e tentar levar para as pessoas, principalmente nessa fase de confinamento, um pouco de informação, de alegria, de descontração, né? Por isso que eu tenho postado muitos vídeos tocando, cantando, enfim. Se vocês deixarem, eu não paro de falar, é um prédio, mas agora quero te ouvir. Não, mas é um prazer ouvir. Eu quero saber, cara, de você, quem que você ainda quer entrevistar pessoalmente para pegar a assinatura no dorso, nas costelas ou não, assim, quem que falta, quem que está faltando na sua coleção? Não, cara, falta, felizmente, minha coleção já é repleta, mesmo com 31 anos já consegui entrevistar, sei lá, 90% dos meus ídolos, mas um cara que eu me inspirei muito quando jogava futebol e quando era criança era o Romário, já tive a oportunidade de jogar com ele, mas não tive a oportunidade de entrevistá-lo ou de fazer um desafio, então tenho muita vontade de fazer um desafio com o Romário, de pegar uma camiseta autografada dele, tenho vontade também de fazer com o Renato Gaúcho, que é um cara que eu gosto muito por conta da personalidade, por conta da forma irreverente e marrenta que ele se comunica, acho que dá para produzir um conteúdo bem legal, então o Romário, em primeiro lugar, eu queria muito fazer com ele e em segundo lugar o Renato Gaúcho, é um cara que eu admiro bastante também. Nós estamos esperando o Renato Gaúcho, devemos fazer uma live com ele por esses dias e tal, ele ficou preso no Rio de Janeiro por orientação do cardiologista, porque não tem o povo direto nesse momento do Rio para Porto Alegre, ele teria que fazer uma escala em São Paulo, perder um tempo no aeroporto e tal, e ele fez uns exames. Como é que aquela história tua com o Renato mesmo, João, que ele chegou para dar entrevista para você? Ah, eu gosto muito do Renato também, assim como o Fred, eu tinha muita expectativa de fazer o Bola da Vez com ele, e um dia ele chegou lá na ESPN, eu falei, pô, Renato, que prazer te conhecer, ele falou, eu também, canalha, tinha muita vontade de te conhecer, trouxe uma camisa para mim, autografada e tal, e outro dia eu liguei para o Diogo, que é o assessor dele, e contei a história de um amigo meu lá de São Carlos, que tem uma academia de ginástica, o Flávio Mineiro, era torcedor do Atlético Mineiro, aí um dia o Grêmio foi jogar com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, ganhou fácil do Galo, e o Renato jogou demais, e o Flávio virou torcedor do Renato Gaúcho, e aí eu falei para o Diogo, Diogo, que é o assessor de imprensa do Renato, falei, você precisa mandar uma camisa do Renato autografada para o Flávio, que ele vai ter um troço, então a gente está esperando o Renato para fazer aqui nos Canárias um bate-papo desse com a gente, e mandar a camisa para o Flávio lá, minha amiga Sônia Russo, lá de São Carlos, que me apresentou ao Flávio, disse que ele vai ter um troço, mas não vai mover. Mas você sabe, viu, Fred, que o Renato é tão figura, porque eu, quando joguei futebol, eu era ponta direita, e eu me recordo quando eu era adolescente, me deu uma entrevista numa rádio de Araraquara, minha cidade, então eu falei, ah, quem é teu ídolo? Eu falei, o Miller e o Renato Caúcho, que eram os dois pontas direitos de referência para mim. E aí, eu trabalhando em São Paulo, eu estava na Bandeirantes, no lugar do Felipe, e eu fui fazer um desembarque do Fluminense, que veio jogar, o Renato estava como treinador do Fluminense, e ele estava com o óculos escuro, característico dele, encostado no pilar, e eu, sem ligar a câmera, falei, Renato, você dá uma sonora, uma entrevista para mim? Ele falou, pô, eu não quero falar, porque estava um clima lá, eu nem lembro o que era, mas ele falou numa boa, ele falou, eu não quero falar. Eu falei, não, beleza, cara, eu só queria te dizer, caí na besteira de falar, eu só queria te dizer que você foi um cara que dentro de campo era um cara que eu me espelhava, ele olhou para mim, abaixou o óculos, falou assim, você tinha bom gosto. Volto. É verdade. Eu lembrei de uma história quando eu trabalhava na Rádio Capital aqui em São Paulo, o nosso diretor artístico era o Hélio Ribeiro. Esse programa aqui é ouvido por gente que já tem caldo nos pés e aqueles que têm coitado deles. Esse programa aqui é ouvido pela moça do Carman Guia Vermelho. O Hélio era uma figura, aí um dia ele estava chegando lá na sede da Rádio Capital na Avenida Nova de Julho e tinha uma moça lá parada esperando para pegar um autógrafo, para conhecê-lo pessoalmente e a hora que ela vê o Hélio Ribeiro, ela não resiste e fala, ai, Hélio Ribeiro, eu não acredito que é você. Ai, Hélio, que emoção, que prazer de te ver pessoalmente, conhecer. Olha, Hélio, eu vou falar uma coisa para você, lá em casa é Deus no céu, e você na terra. Ele falou assim, é, ele também é bom. Ô, Fred, e o assalto, cara? O João falou das mulheres, é muito. Cara, agora não, né? Porque estamos em quarentena e aí não está ruim, não está ruim, não estamos vivendo de fase, não. Mas, não, não vou negar, porque muda, né? Porque a gente começa a ser mais conhecido, principalmente através das redes sociais, e a gente vai em algumas festas, em alguns eventos, que quando a gente chega o pessoal fala, pô, o Fred está aí, a chance de chamar a atenção, ela é maior, sim. mas, como o público, meu público é 85% masculino, o assédio não é tudo isso que as pessoas pensam, não, mas acontece, não vou ser hipócrita de falar que não acontece, não. Bom, mas para quem tem dois milhões e tantos mil seguidores, 15% de mulheres é mulher para dar um papo. É bastante mulher. Quando você joga bola, eu já vi você jogando no meio de... Bom de bola, ele é bom de bola. É. Como é que é, cara, quando você bate bola com os amigos, os amadores, e quando você joga com os profissionais, porque o Gustavo, meu primo lá de Brotas, falou assim, cara, vem o veterano do Santos aqui, vem o veterano da Ferroviária e tal, para jogar contra o dia da cidade ou contra os veteranos da cidade. Cara, é uma loucura, é outro nível. Como é que você se sente? Não, é completamente outro nível. Assim, hoje estou tendo a felicidade de viver o projeto como jogador profissional mesmo, no Magnus, então eu consigo ver os dois lados. Antes, quando eu tinha só tentado, ser jogador lá, quando eu era mais jovem, eu achava, não, eu acho que eu fui um talento que não me reconheceram e tal, até o momento que eu comecei a jogar com os profissionais. Eu lembro muito bem que uma vez eu fui jogar contra o Belete, já estava no desimpedido, a gente foi fazer um amistoso, fui jogar contra o Belete, e assim, o Belete eu nunca considerei um craque, nem ele se considera um craque, mas a velocidade do raciocínio, a parte técnica, do domínio de bola, da visão de jogo, da efetividade no passe, ali eu já vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. Falei, olha, quando eu achava que ia conseguir marcar ele pelo lado, ele sempre estava dois, três passos na minha frente, sempre pensava para o lado oposto, então eu falei, realmente, acho que eu não cheguei tão perto. E agora, treinando com o Magnus, tive a oportunidade de ter uma similaridade ali da questão técnica, porque eu estava com um treinador excelente, que é o Ricardinho, lá do Magnus, mais todos os atletas, toda a comissão técnica que me ajudou muito, me dando vários focos e várias dicas, mas só que eu consegui valorizar muito mais a questão profissional, porque os jogadores, eles não desligam essa chavinha de jogador profissional em momento algum, porque, então eu acho que, além do talento, tem muito mais essa questão da dedicação mesmo, de você acordar, tomar seu café da manhã pensando o que é bom para você no treino, você treinar e se dedicar ao máximo, tentar extrair o máximo para você melhorar a cada dia, aí você almoça, descansa de tarde, de tarde, treina de novo, e aí no jantar você já tem que comer algo que não vai te prejudicar o desempenho, então, cara, é puxado, você muda a sua rotina completamente, você convive com dor constantemente, então, pude olhar esses dois lados, o lado amador e o lado profissional e valorizar muito mais a vida do atleta profissional, não só do futebol, mas qualquer atleta profissional, ele tem que abrir mão de muita coisa e tem que conviver com bastante dor para conseguir alcançar seus objetivos. É uma carreira curta, mas é dolorida. Sim, e são poucos que conseguem viver disso de fato, né, João e Rodrigo? Se você for ver, é 1% dos jogadores que conseguem ficar ricos, a maioria fica perambulando por clubes de menor expressão, tentando viver daquilo e chega com 35, 36 anos e ele já não está valendo mais tanto para o esporte e tem que quase começar uma carreira do zero para continuar mantendo sua família, então, é bem delicado. O Fred, e se de repente, está rolando os episódios aqui, ali do Finsal, do Magnus, a gente não vai contar o final, mas se de repente, você está dizendo aí, a gente vê a sua qualidade eventualmente jogando, e se você vira um grande jogador, aí, cara, essa surrealidade que você criou, esse reality na internet, ele vai ter que parar, porque você vai ter que escolher entre jogar e seu Fred. Você já pensou isso? Na loucura que é isso? Já, já pensei, assim, e eu... Dá para conciliar? Sinceramente, Rodrigo, quando eu estava lá, eu estava com esse foco, falei, não, quero dar sequência, porque eu já estava pensando além dos jogos que nós tínhamos programados, porque se eu pensasse só para aquele curto prazo, talvez eu não me dedicasse tanto quanto já pensando no futuro, entendeu? Eu não estava ali só para jogar nos jogos que estavam programados, eu estava ali porque eu queria buscar meu espaço no elenco mesmo e queria estar no mesmo nível dos profissionais. Mas como agora teve essa parada, teve a pandemia, tudo mais, a liga está parada, todos os campeonatos estão parados, então, não estou tendo que tomar essa decisão por enquanto. Então, talvez, quando começar a voltar, caso tenha uma temporada dois, caso dê para conciliar os compromissos com os impedidos, por que não, né? Como é louco o futebol, João? João, como é louco o futebol? A gente estava falando outro dia que o Chico Buarque, uma entrevista do Chico Buarque, falando, entre compositor, cantor, eu preferia ser a jogador. Quer dizer, todo mundo. Por que é isso, João? Eu tenho a sensação que todo jogador gostaria de ser cantor e todo cantor gostaria de ser jogador, eu não sei, é uma impressão que eu tenho, e por falar em cantor, cara, como é que é o Fred fora dos impedidos, fora do futebol? O que você curte? A música da presença da sua vida? Você toca? Eu canto de metido, assim, porque a gente brinca que todo, porque, por exemplo, quando tem essas festas de final de ano, esses jogos beneficentes, no final do jogo sempre tem uma festa, né? Aí todos os jogadores sobem no palco e todos os pagodeiros vão para o campo para jogar. Então, a gente brinca falando que todo pagodeiro quer ser jogador e todo jogador quer ser pagodeiro. Eu não sou nem pagodeiro, nem jogador, então eu consigo viver a vida dos dois ali. Então, quando os jogadores sobem no palco, eu subo também e às vezes arrisco um instrumento ou outro, arrisco cantar uma música ou outra, mas assim, minha grande vocação é a bagunça mesmo. Onde tem bagunça, eu tô. Você pergunta o que eu faço fora do ar, assim, cara. Eu gosto muito de estar sempre com os meus amigos e principalmente de celebrar cada conquista que acontece na minha vida, porque é um dos meus lemas, assim, agradecer e sempre celebrar pra gente valorizar e conseguir viver o presente mesmo das coisas que a gente tá vivendo. E nessa vida louca, pra onde você já foi, Fred? Vixe, já fui pra bastante lugar, hein, João. Cara, eu acho que eu já viajei acho que uns 18 países aí. Tudo através do Desimpedidos, já fui praticamente em todos os continentes. A experiência mais louca foi a Copa do Mundo, que foi na Rússia em 2018, já morei um tempo na África do Sul, já fui pros principais países da Europa. Entrou em um jogo, né, na abertura pela FIFA, não teve essa história? Como é que é? Você não entrou na abertura oficial da FIFA, em um dos jogos? Foi, é, no jogo Brasil e Sérvia da Copa do Mundo, na primeira fase, fui eu que coloquei a bola no campo lá. Então, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque, pô, a gente cresce aspirando todo aquele clima de Copa do Mundo, né, e a gente fica ansioso a cada quatro anos, e eu estar lá, na arquibancada já era uma experiência incrível. Agora, dentro de campo e com a bola que foi dada o pontapé inicial, eu jamais imaginei que isso seria possível e sou muito grato às pessoas que fizeram com que isso tenha acontecido na minha vida. E como é que você descolou isso? Foi através da Adidas. A Adidas é nosso patrocinador lá no Desimpedidos e é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo. E eles têm uma ação lá que eles escolhem torcedores pra fazer isso. Então, todos os jogos da Copa, tem uma pessoa que pega a bola lá da mão do juiz, que pega a bola, coloca lá no totem e depois o juiz coloca pro pontapé inicial. Então, pude ser o escolhido de uma dessas partidas, não precisava nem ser do Brasil. Qualquer jogo, podia ser Islândia e Nigéria que eu ia estar feliz da vida, mas felizmente ainda foi num jogo da seleção brasileira que eu pude olhar os jogadores de perto, eles puderam me cumprimentar ali. Então, cara, foi um momento sensacional, um dos mais especiais da minha vida. Ah, então, Fred, queria saber se você revela sem constrangimento, de boa, se não te enchem o saco quando você fala ao seu time, aos seus seguidores. Não, revelo sim, sou palmeirense, assumidíssimo, sou mais até do que eu deveria, eu sempre brinco falando nisso, porque tem gente que fala que quando começa a trabalhar com futebol acaba perdendo um pouco da paixão. eu não, eu tripliquei, eu quadrupliquei minha paixão pelo Palmeiras e o fato de eu revelar o meu time vai muito de encontro com o que eu acredito do esporte também, das pessoas não levarem para o lado violento. Então, antes, sei lá, acredito que a maioria dos jornalistas omitiam isso para não sofrer nenhum tipo de represália no estádio ou nos comentários, enfim, eu já acho que a gente tem que ir para uma linha totalmente diferente, porque eu posso falar sobre os outros clubes independente do meu clube de coração. Então, tenho esse discernimento e faço questão de falar o meu time sim, porque eu sou um dos que mais zoam o Palmeiras, eu sou um dos que mais brincam com a torcida do Palmeiras, então acho que não tem nada a ver isso aí. Eu estou assinando embaixo, viu, Rodrigo? Porque eu sempre revelei ser torcedor do Santos e da Ferroviária de Araraquara, nunca tive nenhum tipo de problema. eu acho que é uma bobagem esse negócio de achar que você vai ter problema e tal. Se você trata todo mundo com respeito, o único inconveniente que aconteceu na minha vida foi na véspera da decisão da Copa do Brasil de 2015 entre Santos e Palmeiras que eu recebi o Vitor Hugo e o David Brás no estúdio apresentando o programa e como santista, todo mundo sabendo que eu sou santista, eu recebi os dois, falei, ah, tá aqui o zagueiro vice-campeão da Copa do Brasil e o campeão da Copa do Brasil, claro, me requerido ao Vitor Hugo do Palmeiras e ao David Brás mas assim, de boa, sabe, sem nenhum, não tenho a menor ideia do que vai acontecer e tal, e aquele Nilson perdeu um gol na cara do gol no jogo da Vila Belmiro e depois o Marquinhos Gabriel escorregou no primeiro pênalti no campo do Palmeiras, caiu, chutou o primeiro pênalti por cima, foi 2x1 para o Palmeiras, tinha sido 1x0 para o Santos, foi para os pênaltis e tal, cara, aquilo virou uma coisa assim, inacreditável, usaram até no vestiário do Palmeiras para estimular o time e o Lucas, que era lateral direito do Palmeiras, que depois foi para o Botafogo, agora nem sei onde está, entrevistado no final do jogo, falou assim, é, isso aqui é para o apresentador aí, chupar, chupa aí, não sei o que, eu falei, gente, eu estava, eu não estava em nenhum momento desprezando, menosprezando, diminuindo, ele, estava fazendo uma brincadeira como é o meu estilo, mas enfim, futebol é muito louco, é uma religião. Consegui a Manu aqui, assessora de imprensa, que deu umas cinco minutinhos para a gente, que te mandou um beijão, João. O Fred, eu vou pedir para o João fazer uma conversa, não sei se você vai fazer, porque ninguém é obrigado a nada, mas antes disso, queria saber o seguinte, que é o cara mais maluco que você já entrevistou, jogador, técnico, porque dentro daquela vez que a gente imagina um cara, e a hora que a gente conhece, fala, nossa, é louco mesmo, ou é mais louco do que eu pensava, ou eu não, é louco. Cara, o mais maluco que me vem à mente é o Marinho do Santos, mas ele é um maluco muito legal, porque realmente ele fala o que vem na cabeça dele, se ele não entende, ele pergunta de novo, se ele não quer responder, ele dá na cara, ele é um cara extremamente sincero, então é um termo muito antigo, um maluco beleza, ele é demais, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa com o Marinho, com um cara que sempre nos atendeu muito bem nos impedidos, e até na vida pessoal mesmo, então ele é o mais doido que eu já entrevistei, mas é um doido muito legal, é aquele doido bom de ter por perto. E quem que está faltando no seu álbum de figurinhas aí mesmo, Fred? Quem que você ainda vai atrás, além do Romário, do Renato Gaúcho, fora do Brasil, tem alguém que... Fora, assim, eu sou um grande admirador do Maradona, tenho vontade, pelo menos, de tirar uma foto com ele, de trocar uma ideia, a gente já fez, já teve um encontro uma vez meu e do Messi, que foi meio conturbado ali, que foi na entrada de um jogo, tentei fazer uma pergunta para ele, ele não entendeu muito bem, acabou saindo andando assim, então tenho vontade de fazer uma entrevista de fato com ele também, e acho que, inclusive, isso pode acontecer algum dia, e eu gosto muito, sou muito admirador do David Beckham também, assim, como marca, como figura, então tenho muita vontade de gravar um desafio com ele também. Ô Fred, você sabia que o João, além de encantar, ele canta também? Sim, estou vendo ele falando aí que já se apresentou em bares. Toda vez o povo pede uma palinha, João, agora a transmissão está tão boa, o áudio, será que isso... Sabe por quê? Porque eu estou do lado falando sério, assim, então o Fred é uma nova geração, o João é uma geração, para não falar velho, é uma geração mais experiente, é um estilo que se perpetua, que não se perde. E eu queria meio que tocar esse encerramento, assim, com música, porque eu acho que a fala maior é a música, né, João? E aí, pô, quando você canta, aí quebra tudo também. Faz esse... Ai, meu Deus. Bom, eu estou sempre com o violão aqui a tirar a cola, né, porque... Eu adoro, eu adoro isso aqui, eu tenho gravado muito vídeo musical, como eu falei, e lá no... A gente, além desse canal aqui, os canalhas, eu tenho o meu canal, que é o Canalha na Rede, hashtag, tudo junto, Canalha na Rede, que não é na rede que vocês estão pensando, né? A foto sou eu deitado numa rede, lá em Floripa, mas é... Eu achei legal o nome por causa disso, e eu boto muito... Quando eu estou inspirado, a Juliana grava aqui, eu tocando, cantando e tal, e vamos subindo lá, Rock'n'Roll, Bossa Nova, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Lúlio Santos, Pop, Internacional, Nacional, e eu adoro umas baladas, tipo... I never believed in things that I couldn't see, I said if I can't feel it, how can it be? No, no magic happened to me, then I saw you, I couldn't believe it, you took my heart, I couldn't retrieve it, I said to myself, what is all about? Now I know there can be no doubt, you can do magic, you can have anything that you desire, magic, and you know you're the one that can put out the fire, you know that well when you cast your spell, you get your way, when you hear no dice, you know it. Por aí vai. Pô, Fred, foi muito legal, viu, cara? Pô, eu que agradeço, realmente, de coração, fico muito feliz de falar com vocês. João, assistia muito, é rapidinho, e acredito que tudo que eu conquistei na minha carreira é graças a várias referências que eu sempre tive, tanto no YouTube, como no entretenimento e no esporte, com certeza você é uma delas, então, um prazer falar com vocês aqui e qualquer coisa, pode gritar. E só dar o recado aqui para todo mundo assistir, todo domingo tem um novo episódio de Vai Pra Cima Fred, que é o meu reality show tentando me tornar jogador profissional, então está bem bacana, todos os domingos os domingos impedidos a 19 horas. Maravilha, cara, você é muito legal, viu, você, pô, a sua disponibilidade de conversar com a gente, a sua humildade, o seu talento, a sua simpatia, a gente agradece demais, muito legal, muito sucesso, muita saúde, se cuide nessa fase, continue aí escondidinho, que você brilha batendo bola com o Romário, com o Renato, ou com o Souza, ou com o Lugano, que quase quebrou a perna daquele cara. Batemos uma com ele também, e brilha em casa também, muito legal, valeu, Rodrigo, valeu, Fred, muito legal, um abraço a todo mundo que acompanhou a gente.